Olá Fera, nessa questão ele disse que um aparelho é ligado corretamente aqui e a gente lê essa inscrição, 480 watts, 120 volts. O que é que isso quer dizer? Isso aqui chama-se potência e tensão nominal, tá bom? Tensão é a DDP e aqui é a potência. Quer dizer que se ele for ligado em 120 volts, ele vai ter essa potência aqui de 480 watts. E ele disse que ele foi ligado corretamente, ou seja, ele obedeceu isso aqui. O nosso U da questão é 120 e a nossa potência é 480. Então já vamos anotar isso aqui. E ele diz o seguinte, ele quer o número de elétrons em unidades de 10 a 19 que passarão por uma seção desse aparelho em 1 segundo. Número de elétrons por segundo. Então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente já puxa aqui a fórmula mãe aí da potência elétrica, que é U vezes I. Substitui e já encontra aqui quem é a nossa corrente elétrica, que vai ser muito importante para calcular o que ele quer. A potência é 480 watts. A DDP é 120 volts vezes a corrente. Logo, essa corrente elétrica que vai estar passando pelo aparelho é de 4 ampere. E a gente sabe que a fórmula de corrente elétrica é o módulo da carga que atravessa o condutor sobre o tempo. E a carga, a gente sabe também que é mais ou menos o número de elétrons vezes a carga elementar. Como está em módulo, fica só o N vezes E, o sinal some. Então com essa fórmula a gente resolve o que ele quer. Repare aqui, a corrente a gente já sabe que é de 4 ampere. O número de elétrons ele quer que a gente ache. A carga elementar é 1.610 a menos 19. E o tempo é em 1 segundo. Ele quer que a gente encontre esse número de elétrons que atravessa em 1 segundo. E com isso aqui a gente termina. O número de elétrons vai ficar 4. 1 vezes 4 aqui. E vai dividir por 1.6. 10 a menos 19. Se a gente dividir aqui o nosso 4 por 1.6. 4 dividido por 1.6 vai dar 2,5. Então 2,5. 10 a menos 19 sobe. Fica mais 19 elétrons. Então está aqui o número de elétrons. É esse aqui. 2,5. 10 a 19. Como ele quer em unidades de 10 a 19. A resposta é 2,5. Um forte abraço e até a próxima.